A Apple realizou o evento esta semana para o lançamento dos novos iPhones e também para oficializar a data de lançamento do iOS 11, que chega no dia 19 de setembro. Enquanto isso, a empresa liberou a versão Gold Master, que é a pré-finalizada, e estamos com ela aqui no iPhone e vocês vão conferir as novidades. Enquanto isso, aproveite para se inscrever aqui no canal se você ainda não faz parte, marque o sininho para receber notificações, chegue no gostei se você gostou do vídeo e comente abaixo sobre o que você achou do iOS 11. Confira agora a Gold Master, aqui com TudoCelular. Se você pretende atualizar o seu iPhone para a versão Gold Master, você precisará baixar 2GB de uma atualização. Mesmo se você já tenha a versão Beta 10 instalada no seu iPhone, você precisa reinstalar o iOS 11 inteiro. Mas não esperem novidades, que basicamente esta versão finalizada ou pré-finalizada, ela vem apenas para melhorar o que vimos na versão Beta, deixando o sistema um pouco mais fluido e melhorando um pouco mais as animações. Mas no geral são as mesmas funcionalidades que mostramos aqui nas 10 Betas lançadas do iOS 11. O que podemos ver é que ele vem com novos papéis de parede, como esse aqui que vocês estão vendo aí no fundo. Então basicamente essa é a única novidade aqui da versão Gold Master, que ele vem com os papéis de parede que estarão presentes no iPhone 8, no iPhone 8 Plus e também no iPhone X, no iPhone X, como a Apple chama. Aqui como acessamos os papéis de parede, se você vir aqui na opção de papéis de parede animados, você não encontra nenhuma novidade. Aqui também você só tem os 3 que já vimos nas Betas do iOS 11. Então a novidade está nos papéis de parede estáticos. Então você vem aqui no segundo grupo e você encontrará papéis de parede que estavam presentes na primeira geração do iPhone. Então se você sente saudade da primeira geração do aparelho da Apple, você tem aí o papel de parede da Terra, da Lua e também o da Terra enegrecida com essa sombra. E aí você tem essas 3 opções aí para você escolher. Tem também os 3 papéis de parede estáticos que estavam presentes nas Betas do iOS 11. E aqui você tem 6 opções de papéis de parede com flores. E aí você pode ter com fundo roxo, com fundo amarelo, laranja, e aí você escolhe qual mais lhe agrada. E aí em todas essas opções você pode escolher no modo estático ou você pode colocar para que ele mexa quando você inclina o celular dando aquele efeito 3D. Há também essa opção aqui toda em preto, que serve para o iPhone X, já que ele conta com a tela OLED, então ele desliga os pixels onde está a imagem preta e ajuda a economizar bateria. E tem também esses outros aqui com essa faixa colorida que lembra um arco-íris, e aí você tem com fundo amarelo, roxo, verde, azul, e aí você escolhe qual mais lhe agrada. Rodamos aqui o Geekbench para comparar a versão Beta com a versão Gold Master. Na versão Beta conseguimos uma média de 2.462 pontos com um teste com apenas um núcleo e 4.461 com todos os núcleos. Aqui na versão Gold Master a pontuação subiu para 2.549 com apenas um núcleo, mas caiu para 4.456 com todos os núcleos. Ou seja, você tem basicamente o mesmo desempenho em benchmarks comparando a versão Beta do iOS 11 com essa versão pré-finalizada. Quando sair a versão final iremos testar novamente para ver se muda alguma coisa. Mas o que vemos é que o sistema está um pouco mais fluido, mas as animações do 3D Touch ainda precisam melhorar. Elas ainda não estão 100% como eram no iOS 10. O que vemos aqui é que dá uma leve engasgada quando elas surgem na tela. E pelo visto a Apple não vai resolver isso até o lançamento da versão final na próxima semana. Então teremos que esperar pelo lançamento da versão 11.1 aí para corrigir finalmente essa animação. E lembrando que a versão final do iOS 11 será lançada para o iPhone 5S em diante, sairá também para o iPod Touch 6ª geração e do iPad Mini 2 em diante também serão atualizados aqui para o iOS 11. E se você não acompanhou todas as Betas lançadas aqui pelo TudoCelular, você pode conferir no link que está aí na descrição do vídeo. Assim você verá todas as novidades que estarão presentes na versão final que chegará no seu iPhone na próxima semana. Aqui foi Francisco Lucena para o TudoCelular e até a próxima. Falou galera!